Oi, Nina! Tudo bem? A gente está aqui em Chimney Top, que é na Great Smokies, é um parque nacional em Calinidad Norte e Tennessee, North Carolina e Tennessee. A gente subiu 3,1 quilômetros. Tem uns jovens aqui, que são de Fall Break, acho, e, nossa, é muito lindo aqui. Demorou uma hora e meia para a gente subir, Ninocas. Ficamos cansados, soamos muito, mas a vista vale a pena, né? É muito alto aqui. Tem gente que sabe até lá, mas a gente está um pouco com medo, né? Porque é muito alto e tem precipícios. Hey, will you collect our friends?